O que chama a atenção é que a vítima estava trabalhando em casa. Ó, tá aí a imagem, ó. Trabalhando em casa. Aqui era, aqui, aí já com o delegado Barreto, Raimundo. Dá pra colocar aquela imagem frisada, o Rafael, aquela da casa? Ele trabalhava na residência, pronto, frisa a imagem aí. Ele trabalhava na residência, que ele ia morar. E lá, neném, tava lá o pessoal trabalhando, mais dois amigos. E, além dos dois amigos, o filho. Mas, simplesmente, invadiram a residência, mataram o rapaz, atingiram o filho. Felizmente, o filho, ele morreu, infelizmente. Mas, o filho foi levado pra Gautê, foi socorrido. Os dois escaparam e tal. Mas, é uma situação complicada, que não dá pra entender. O Raimundo Lima vai explicar agora pra gente o que é que pode ter acontecido. Porque, tava trabalhando lá, Raimundo. E, uma invasão, houve uma invasão. Foram lá, invadiram a residência. Realizaram lá um festival de disparos, que atingiu, inclusive, o filho. Boa tarde, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde aos telespectadores. Pois é, como foi adiantado aí, esse rapaz estava trabalhando nessa residência. Era uma espécie de ampliação desse imóvel aí, onde ele pretendia morar. A de se dizer que ele é da cidade de Imon, estava se transferindo lá pra Vila Tiradentes, ali na zona sul de Teresina, ali naquela região do bairro Santo Antônio. Quando foi surpreendido pela chegada desses criminosos que já chegaram atirando e executaram essa vítima. O crime aconteceu na reforma de uma casa na Vila Tiradentes, zona sul de Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima identificada como Marcos Anderson Venâncio Mendes estava na obra quando foi assassinado. O homem foi alvejado por pelo menos 10 disparos. Segundo o poncho, ele estava lá, numa casa que ele está construindo ali. Com dois pedreiros, a mulher e uma criança. Ele estava construindo a casa dele ali na região. Segundo consta, lá nessa região tem várias pichações, do 40 e coincidentemente lá onde ele mora também tem. Segundo informações da Polícia, o homem mora na cidade de Timon, tem passagens pela Polícia e estava se transferindo para uma casa que estava construindo no bairro onde foi morto. Bairro esse que tem uma forte influência de uma facção criminosa. Segundo a Polícia Civil, Marcos Anderson já tinha sido preso em 2019 por posse legal de arma. Durante o tiroteio desse fim de semana, uma criança foi baleada pelos criminosos. A partir de agora nós estamos fazendo todo o levantamento do perifil dele e para se chegar realmente à autoria material do crime. Pois é, como foi relatado pela Polícia, lá nos muros, próximo da casa onde esse rapaz estava fazendo essa reforma, tem pichações com referências a uma facção criminosa do Estado do Maranhão e esse rapaz estava lá trabalhando com os pedreiros e a família e foi executado sumariamente com cerca de 10 disparos. Uma das linhas de investigação da Polícia, do DHPP, certamente vai ser essa história dessa guerra de facções criminosas. Ou seja, ele pode ser morto simplesmente por estar em um imóvel que fica próximo de um local que tinha inscrição de uma facção criminosa. Ou seja, um caso que vem se repetindo cada vez mais na capital piauiense. Douglas? Olha, aí não tem nenhuma relação com a falta de eficiência da polícia, muito pelo contrário. O Raimundo já trouxe aqui, aliás, o Raimundo traz quase todos os dias a operação da polícia civil, do Draco, de outras forças policiais. A polícia está fazendo um trabalho excelente. A questão é que, de fato, o combate à facção criminosa é um combate complicado, é um combate que exige tempo, muito investimento. Agora, o que a gente conversava na rádio, Raimundo, no jornal Dia Noir, mais cedo, só lembrando que nós estamos de 11h40 ao meio-dia 40, na 92,7, na FM, o dia, no jornal Dia Noir, o Raimundo, toda a equipe, todos os dias de segunda a sexta. É o seguinte, você mora num local, aí nesse local, de repente, alguém chega e picha o muro da sua casa com uma determinada... com uma determinada... as iniciais de uma facção criminosa rival. Aí, os outros vão, entram na residência e matam a pessoa. O que a pessoa tem a ver com isso? De repente, alguém é morto. Por quê? Porque mora num determinado local, onde existe a atuação de uma facção, só que no local onde ele mora, a facção que atua é outra. Então, tem agora a delimitação de local? Tem limite entre bairros? Você não pode ultrapassar? Então, de repente, o Raimundo ou eu moro aqui numa rua, nós moramos aqui numa rua, nós vivemos de um atendimento de urgência no hospital que tem que ultrapassar uma avenida, mas se ultrapassou, já é de outra facção. Aí não vai, Raimundo. Pois é, e esse limite é que o Estado precisa pôr. Essas situações absurdas precisam ter um fim, precisam acabar. Porque a gente já mostrou aqui diversas vezes, diversos casos. Teve o caso daquele adolescente que foi retirado de um campo de futebol, foi levado para um local, foi assassinado. O caso daquela mulher que foi morta apenas porque frequentava, trabalhava na casa de um indivíduo que é de uma facção criminosa. E são muitos outros os casos. Ou seja, será que esse rapaz foi morto simplesmente porque estava reformando a casa onde tinha um muro ao lado que tinha a inscrição de uma facção criminosa? E pode ter sido morto por membros de uma outra facção? Quer dizer, são essas situações que o Poder Público, através da Polícia Civil, tem que investigar e o Estado como um todo tem que dar um basta nisso. Porque pessoas inocentes já estão começando a ser mortas nessa guerra de facções. Raimundo, daqui a pouco você volta. Isso, com mais uma história absurda que aconteceu aqui em Teresina. Aproveitando aqui a oportunidade, já que o Raimundo falou da história, não é falando da história, mas só um pequeno resumo, Raimundo, dessa história que você vai contar daqui a pouco. Bom, daqui a pouco a gente vai contar a história de um adolescente que foi raptado por criminosos, também na zona sul da cidade e por pouco não foi morto, só escapou porque uma viatura da polícia apareceu e a grande suspeita é de que ele seria morto exatamente por morar num bairro que tem uma grande influência de uma facção criminosa. Ou seja, o caso que o Raimundo vai contar daqui a pouco é um caso semelhante a este caso que ele acabou de contar, só que aí já tem uma certa caracterização de tribunal do crime. Exatamente. Até já, Raimundo, obrigado. Até já. Complicado, hein? A situação é complicada. Difícil, é... Porque ali, viu, Nenê? Presta atenção. Chegou agora, presta atenção. Quando você começa a coxar, a reprimir a facção criminosa, né, quer dizer, num último suspiro, digamos assim, eles mudam de lugar. Mas até isso acontecer, eles fazem, né, eles esperneiam ali, fazendo de tudo pra tentar assombrar, assustar, pra ver se a polícia para. A polícia não pode parar.